Beija minha boca, você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Me fala a hora de ir, que eu vou correndo pra ir Eu tô precisando te encontrar Você sabe como fazer, eu tô viciado em você Hoje não tem hora pra acabar Me explora com tua boca, que a gente se envolva Teu calor me aquece, me faz querer perder mais Então vem comigo, mais somos amigos Hoje a noite é nossa, não vale se apaixonar Beija minha boca, você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Então vem comigo, sem ligar pro prejuízo Deixa em casa, é teu juízo, hoje a gente vai se amar Teu corpo é quente, me excita, me faz eleirar Não para agora que eu tô chegando quase lá Eu já dizia que é arte, não pode tocar Vem cá, eu deixo você botar, sou o Lengolar O game é louco, aconselho ir até o final Não trapaceia, nesse jogo eu fiz o manual Você tá de boca aberta, que o Gucci entrega Vê se não se apega, se não vai chorar Sou um bom menino, odeio joguinhos E gente do teu lado, quer rejeitar Beija minha boca, você vem com a língua louca Mesmo sem tirar a roupa, não vai mais querer parar Não vem comigo, sem ligar pro prejuízo Deixa em casa, teu juízo, hoje a gente vai se amar Ah, 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 ah